O que é isso? Parece que o P5 saiu. Viriante de la rogia. Olha lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu amigo! Meu amigo! Escapamos! O que? O que? O que? O, O RACING? Uma surprised. Eu acho que os compan raisins perguntados. Não, 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 não. Ele não está perigando! Morro é perigado! Morro é perigado! Esse cara é um morro! Tami! Tami! Você está lhe cair! Onde está morro? Que morro é esse cara? Que morro é perigado! Eu vou sair do carro e coloco ele fora! Onde está ele indo? Ele está fora! F*** morro! Ele está fora! F*** morro! Cora de baixo! F temporary Typer? Ele está fora! Está fora! Um, 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 this is, literally, this is the... Oh, um, 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 see you again... Oh, uh, uh, huh, uh, 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 uh... Ai 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 Como se sente o auto? Como se sente o auto? Cuidado! Veneta, 1 ao lado. Não cambies de linha. Listo, livre. 1, 1 ao lado. Segue aí. 2 minutos, 5. 1, 8. 2, 5. Todavia ao lado. Vamos. Izquierda. Chegue aí. Está livre. Está livre. Está livre. Está livre. Estou sempre coletado por pessoas que fazem coisas. Estou fazendo coisas. Estou indo para a esquerda. Para a esquerda. Fui para a esquerda. Tchau Tchau Car inside Cheap high Cheap high Oh, and that wrecking already Coming down The yellow flag is out Oof, 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 Edwin Craig.